Erika, quais são os seus próximos projetos? Perguntou a Ana Cristina Pacheco. Ana, um beijo pra você. Então, eu continuo com a minha rede social, o Instagram, com a minha marca de roupas. A gente vai ter uma coleção agora de jeans, muito incrível, com uma marca que eu amo de paixão. A gente tá montando essa coleção agora. Então, nessa fase de criação, decidindo quais... Até postei no meu stories hoje, assim, pra galera, o que vocês gostariam de ver numa coleção de jeans minha, assim. Porque tem várias coisas que estão na moda agora, né? Tem aquelas wide legs, aí tem agora voltou cintura baixa, aí abril, aplicações. Eu gosto muito de moda. Então, assim, eu tô me dedicando muito a essa nova coleção que vai sair em breve, tô muito feliz. Então, esse lado, né, da ética empresária continua firme e forte. E influenciadora digital também. E quem sabe, né, entrar na TV novamente é um sonho, voltar a trabalhar na TV. Trabalhar na TV? É, ou TV, ou, tipo, sei lá, voltar como repórter, trabalhar nesse outro lado, assim, sabe, meu? Eu gosto muito, muito, muito. Recebi um áudio aqui. De quem? Não, ninguém pesou. Ah, tá. Mas é isso, é um grande sonho, eu gosto muito, assim. Eu falo, um dia, quem sabe, né, que é um sonho muito alto, né? Até dei uma entrevista pro Léo Dias, né, falando sobre esse assunto. E eu admiro muito as mulheres, assim, por exemplo, a Ana Rickman é uma mulher que eu admiro, que é uma mulher. Oi, eu fui gravar, eu nunca tinha visto ela pessoalmente, assim, eu fui gravar agora com ela coletiva. Caralho, muito bonita. Ela é linda. E ela tem uma história, assim, de muita batalha, muita... Se você for pesquisar depois, ela começou como modelo, bem novinha. E ela é uma super empreendedora. Eu entrevistei ela esses dias, até no TV Fama, né? Porque eu tô fazendo agora umas entrevistas, umas matérias. Ah, você tá fazendo lá? É, como repórter. Ah, legal. Na TV Fama. E eu gosto muito, é muito... Assim, me encontro super, eu amo isso. E a GK tava no dia, e ela brincou com a Ana, né? Ela falou assim, gente, é surreal. Ana Rickman tem tudo. Ana Rickman tem óculos, Ana Rickman tem sapato, Ana Rickman tem bota, Ana Rickman tem roupa, Ana Rickman tem lustre, tudo é Ana Rickman. Então, tipo, virou uma referência, sabe assim? A casa gigante. Então, assim, é uma mulher que eu admiro muito, 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 muito. Ah, ébica, mago, ícone. Né? Ícone da TV brasileira. Quem sabe um dia chegar perto disso, né? Mas são mulheres que eu admiro, e a gente tem que sempre, né, mirar. E como que você... E lá você... Como que é... Tipo, festa... Aqui é peng também. No pânico que a gente fazia, encontrava sempre a galera da TV Fama. Então, você vai pra uma festa e, assim, dá sorte da pessoa olhar pra tua cara, querer falar com você. É, então, mas, por exemplo, esses dias a gente ia gravar Bruno e Marrone. Mas aí não rolou. Mas eles avisam antes. Elas falam, olha, vai ter um evento X. Por exemplo, agora teve da Ana Rickman. Elas falaram, olha, vai ter o evento da Ana Rickman. É porque é interessante pra pessoa também, né? Por exemplo, eu vou lançar uma minha marca de roupas. Eu quero que tenha imprensa lá. Sim. Porque eu vou divulgar a minha marca. Então, eu vou querer que vá ao TV Fama, vou querer que vá... Imprensa no geral, gente. A gente... A galera fala assim, ai, metralha é muito essa galera, né, de imprensa. Mas, gente, é essencial pro artista também. Porque se você não é falado, se você não é lembrado, se não é visto, não é lembrado. É aquele lance, entendeu? Então, assim, no caso da Ana Rickman, ela quis. Ela recepcionou a gente super bem. Teve um jantar e tudo mais. Tratou a gente assim, apondelou, meus amigos. Teve jantar? Teve jantar. Não, não ela. Mas quando, às vezes, umas festas de... Eu lembro que a única pessoa que tratou bem, assim, quando eu fazia parte de festa, foi uma festa do Fernando Sorocaba. É. Tinha temaki. Primeiro que deixaram a gente usar o banheiro, que já foi um luxo pra nós. Gente, a gente passa uns perrengues que a turma não acredita. Um temaki e um guaraná, eu lembro até hoje. Eu fui um dos dias mais felizes como produtora. E eu faço questão, tipo assim, ela me chamou pra jantar lá e eu já pergunto. Ah, câmera, a galera tá comigo aqui da produção também. Se, né, se eles precisarem de alguma coisa pra beber, comer. Porque, pô, a equipe tá junto ali, gente. Tá todo mundo no mesmo barco. Não tem distinção, né? É. E se ela trabalha super bem. Mas aí, por exemplo, esse último final de semana, antes do Rock in Rio, ia ter uma pauta com o Bruno e Marrone. Mas parece que eles não quiseram. Né? Não sei. Enfim, não é que eu tô falando... Gente, pelo amor de Deus. Bomba! Bruno disse que não grava com o Érica. Ele acha que ele nem sabe que era eu. Não sei. Enfim. Mas eu admiro muito. Eu sou super fã. Quando eu descobri, eu fiquei mega feliz. Eu, ah, eu não acredito. Porque eu adoro música sertaneja. Quem é a pessoa que você acha que você tremeria, assim, pra entrevistar? Quem eu tremeria? Você ia ficar em choque, assim. Ah, eu... Olha, eu tremi na base quando eu entrevistei Anitta. Você entrevistou? Mas tudo isso pra TV Fama? Não. No Domingão do Faustão. Ah. Na época que eu tava como repórter no Domingão. E aí, teve o Melhores do Ano, que é o Troféu Domingão, que eles elegiam quem que eram a pessoa melhor cantor, melhor música, melhor artista. Então, entrevistei o Luan Santana, entrevistei a Anitta, entrevistei a Ivete, entrevistei uma galera. Imagina. Eu fiquei assim, ó. Mas eu... Aí, esse dia, foi muito louco, porque o Fausto me chamou. Teve um jantar um dia antes, né? Na casa dele. Ele chama sempre aqui, pega a galera pra conversar, compraternizar. E aí, ele pegou assim no meu nome e falou assim, ó, eu sei que você tá preparada. Aí, eu... Caraca, ele confia em mim. Minha esposa. Ele confia em mim, cara. Mas, assim, você sabe agora, na prática, que artista tem uma diferença entre ele dar entrevista pra você na Globo e ele dar na RTV. É. Tem gente que na Globo, você... Nossa, quem não sei, vai te responder tudo. Vai ser solista. É. Minha carreira, minha história. Olha como eu sou legal. Agora, olha o microfone da RTV, vai te tratar igual... Como era na Band, como é com a conta dos... Mas posso te falar uma coisa? Foi o que eu falei de novo, aquele assunto que eu falei hoje com o motorista que me trouxe pra cá. A gente tava conversando sobre isso. Então, eu contei esse episódio dessa marca grande de sapatos que o cara me, né? Me... Humilhou. Me humilhou. O mundo não gira, minha gente. O mundo, ó... Ele capota. Então, hoje você tá aqui, amanhã você tá ali. E não é porque é uma emissora relativamente pequena que não é uma emissora que seja legal, que seja bacana. E que as pessoas estão ali trabalhando sério, né? E as pessoas estão trabalhando sério, as pessoas, entendeu? Então, assim, acho que não existe isso de querer humilhar ou menosprezar. Assim, eu acho péssimo isso. E vem isso, galera. O mundo gira. Então, você pode ter certeza que esse artista que menosprezou uma emissora menor ou que destratou qualquer tipo de pessoa, uma hora ou outra ele vai cair. Uma hora ou outra ele vai cair. Porque nesse mundo não adianta, minha gente. Não adianta. Não adianta. Se você faz aqui, aqui mesmo, volta pra você. Entendeu? Então, as pessoas mais humildes são as que estão mais, tipo... Sei lá, olha a Ivete aí. Cara, ela é um exemplo de humildade, de pessoa incrível, de caráter. Então, não adianta, gente. Aqui você faz, aqui você paga. Volta pra você mesmo. Teve uma pessoa que me humilhou que eu guardo até hoje. Sério? Nomes. Falar. E a vida vai cobrar. Viu? Viu. Porcadeira, mentira. Mentira, 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 mentira. Não, beijo, Biro. Tamo junto. Você não viu não no Rock in Rio, assim? Sem querer? Não. Mas tá tudo... Porque assim, tem uma galera aqui de fã clube que eu vejo que é seu, que é dele, que é dos dois, juntos. Sim. Só pra relativizar, tipo, gente, tá tudo bem. Cada um tá seguindo tua vida e vambora. Tá tudo bem. Que ele siga a vida dele. Eu sigo a minha vida. Passou. E vamos. Virou a página já. Vida que segue. Que ele seja feliz lá. E agora? Vai voltar pro... Rock in Rio vai até quando, hein? Então, vai lá esse final de semana também. Não sei se eu vou. Ainda porque... Ah, você não foi um dia. Você não foi? Não. Correria da Fazenda também, né, meu? É, também. Mas eu tô... Assim, se fosse pra trabalhar, assim, trabalhar, ganha dinheiro. Viu, ah, vai ter convite, passagem, não sei o que. Eu falei, legal, bonito, obrigado. É porque assim, vamos falar a verdade. Olha, eu quero ser sempre convidada, tá, Carol Sampaio? Porque foi incrível o evento. É. Mas, gente, evento grande, festival, não tem como. Pode ser o evento mais organizado do mundo. Você tem que querer muito, porque é uma função. Porque o evento é num lugar longe, é muita gente. É, assim... É uma série... Você tem que querer muito ir. Chuva, né? Chuva. Então, assim, eu, no caso, fui no dia do Justin, porque eu quis ir no dia do Justin mesmo. Eu não queria ir nos outros dias. Eu tava no Rio, mas eu não quis ir. Porque, tipo... É bem cansativo, sabe? Você tem que curtir o show, você tem que curtir a banda. É, pra isso aí, tipo, assim, uma banda que eu falo assim, nossa, eu quero muito. Porque quando eu ventei, eu falo, pô, legal. É, mas é que eu vou no daqui de São Paulo. Ah, então aí, eu também preferiria ir aqui em São Paulo. Mas, assim, eu amei. É o evento muito organizado, por ser um evento super grande, assim. O pessoal da Carol Sampaio que me convidou, olha, amei. Fui no Doritos, que eu falei pra você, né? Foi incrível, galera. Tipo, foi 10. Mas, não sei se eu vou ensinar na semana de novo, não. Acho que terça-feira vou gravar aqui a Fazenda News, né? Só fazer? Vou. Então, eu tô... Prefiro ficar aqui trabalhando também. Eu gosto, assim. Gente, você fala, aí, qual o seu hobby? Meu hobby é trabalho. Eu respiro trabalho, cara. Eu amo trabalhar. Esses dias eu fui num podcast pra mim, no pod delas. Ela falou, ah, mas e fora trabalho, assim? Sua vida? Fala aí, o que você faz quando você... Aí eu jurei, deu um bug. Aí eu falei, ah, eu assisto, sei lá, coisas que me inspiram. Aí eu voltei pra trabalhar. Ah, tá. Me inspiram a trabalhar, mas e pra não trabalhar? Referências, né? Tipo... É, não tem merda. Mas é porque o seu hobby é o seu trabalho. Eu amo. E isso é incrível, a gente poder trabalhar com o que a gente ama, gente. Não tem preço. Cara, tudo que eu... Assim, por exemplo, tudo que eu vejo, assim, é... Ah, rede social. Eu vejo inspirações. Roupas, looks. Eu vejo inspirações pra minha marca. Tudo pra mim, assim, gira em torno do trabalho, porque eu amo isso. Sim, também. E a gente sente satisfeito, né? É, eu me sinto realizada. Eu me sinto bem. Eu me sinto feliz. Parece que se eu não faço isso, eu não tô completa. Eu não consigo ser aquela pessoa que não trabalha, acomodada. E você ainda consegue... Você ainda tem a capacidade de estar sempre namorando e sempre trabalhando. Meu... E eu não consigo... Tipo, eu não consigo me imaginar com a minha rotina de trabalho e namorar. Então, por isso que eu falo. Acho que uma pessoa pra se relacionar tem que ser uma pessoa bem parceira. Tem que ser uma pessoa que entenda o seu trabalho. Que respeite isso acima de qualquer coisa, gente. Acho que respeito é a base do relacionamento pra tudo na vida. E se tivesse uma, já era, né? É, não tem como. Eu acho que... Foi o que eu te falei. É parceria. Se você tá com a pessoa, você ama a pessoa. Você quer tá com ela. Então, não tem essa, cara. Se você não quer, fica solteiro. É muito mais fácil, não é? Ser solteiro? Hoje em dia, no sentido de... É porque eu gosto muito de ter uma companhia. Eu tenho preguiça até de ir pra rolê, pra sair, conhecer gente. Gente, eu sou uma pessoa, assim, muito idosa, velha até. Porque eu sou muito determinada, eu sou muito focada. Eu gosto de trabalhar, eu gosto, sabe? De estudar. Então, assim, eu quero voltar agora à faculdade de jornalismo. Tipo, eu fiz já. Fiz ADM, fiz gestão em RH. Fiz teatro no Célio Helena. O que você gostava em ADM? Na verdade, eu fiz muito novinha ADM. Não adiava a contabilidade. É, eu também. Razonete, balanço geral, balanço patrimonial. Nossa, juro. Eu não sei por que eu fiz. Mas é porque eu comecei a fazer o jornalismo. E aí, eu tranquei. Na época, porque falta de grana, um monte de coisa. E eu tava fazendo aqui em São Paulo. E aí, eu até tentei fazer pública e tal. Mas na época, eu precisava muito trabalhar, ganhar dinheiro. Não tinha como eu parar de trabalhar pra só estudar, entendeu? Precisava de dinheiro, precisava trabalhar. E a pública, tipo, você tem que se dedicar, gente. Você tem que... Enfim, não que a particular não seja fácil. Mas tudo é difícil, tá? Tudo é difícil. Aí, foi isso. Aí, eu comecei a fazer faculdade muito cedo. Então, eu comecei a jornalismo. Só que aí, eu fiquei um pouco assim. Não tinha grana pra pagar o curso, que era caro. Aí, eu tranquei. Você é daqui em São Paulo? E acabei fazendo ADM. O curso do... O pessoal fala que é o curso do indeciso, né? Mas eu não sei. ADM? Eu fiz dois anos técnico. O que você achou? Ah, eu fiz eletricidade residencial já. Nossa. Se me mandar trocar um chuveiro da minha casa, eu não vou trocar. Eu fiz eletricidade residencial, eletricidade industrial, administração, auxiliar de informática. Mas eu era... É isso que é o bizarro. Porque eu era bom quando eu fazia. Mas eu não... Tipo, fazia uma planta de casa. Sério? Informáticação, o que que era fio, não sei o quê. Fase um, fase dois, até... Meu, várias coisas eu esqueci. Rapaz, se me der hoje, eu falo que... Montei um elevador quando eu tinha 12 anos. De miniatura, de maquete. Mentira. Pra uma feira de ciência. Tipo, botão, sobe, desce. Fiz um shopping, fiz... Porra. Eu e um grupo, né? Hoje, mandar tudo... Encapar o fio ali, eu falo... Rapaz... Mas é porque você se encontrou muito mais na comunicação, né? Você ama fazer isso. É o que a gente tava falando, né? A gente volta, né? Eu amo o que você faz, não tem o que... Eu sempre gostei desse meu lado, assim. Eu sou muito comunicativa, assim, né? A galera até brinca, fala até demais. Mas eu gosto disso. Eu vivo isso, eu respiro isso. Isso que me motiva. E tô repetitiva. E é isso. E vai pro Rio amanhã. Não sei. Tá na indecisão. É, não sei. Porque eu vou gravar o Fazenda News agora também. É só terça. É terça. E eu tô numa fase de mudança. Esqueci de falar pra vocês. Eu vou mudar de apartamento, né? Você vai dar o teatro de ser minha vizinha? Você mora no Itaim, é verdade. A gente se esbarou, já não? Não, a produtora. É. Não é mais lá. Então, eu tô com o meu apartamento agora, né? No Brooklyn. E eu tô nessa... É, eu ia fazer a mudança essa semana. Mas aí eu falei, não, vou ficar no Rio. Aí eu acho que eu vou fazer semana... É, talvez amanhã ou semana que vem. A minha mudança mesmo, assim, sabe? Tipo, levar roupa, levar tudo. Então, tá. Metade das minhas coisas estão num apartamento. Metade tá no outro. Tá uma confusão essa fase. Mas vai passar. Vai passar. E é isso, meu povo. Eu quero agradecer vocês chegarem até aqui. Fã, clube, todo mundo. Os fofoqueiros, curiosos. Gosp do dia. Tava mandando mensagem aqui. Tava assistindo. Ai, Gossipinha! Medrado. Nossa, eu gritei agora muito. Gossipinha, um beijo para você. Tava assistindo. 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 Obrigado.